E aí gente, já tá gravando um vídeo aqui, a minha prima aí tá rolando um joguinho Vamos começar, pede que eu, bora Tô jogando contra squad, gente Ainda não, não é que eu sou ruim, tá? Só porque eu não sou bronze, eu sou bronze Sou level 7, ainda não posso Entrar Gente, não ligam, tá bom Vai começar aqui o vídeo Vai começar aqui o vídeo Gente, não O que? Não me perturbe, eu tenho que fazer um trabalho aqui, já tô fazendo Para, minha garota Gente, não se incomoda Eu sou ruim, tá? Eu sou ruim, tá? Já tem gente aqui, ó Então o capo aqui é o final da mãe Então o capo aqui é o final da mãe Aqui ó, cheio, cheio, cheio Aqui ó, que não é nele Cadê, gente? Matei, ó, aqui ó, deitou, deitou, deitou Deitou, deitou Eita, tem outro aqui Ai, deitei, porcaria Morrei, só que eu saio Gente, eu sou ruim Gente, não é compreendendo esse barulhinho que esses caras fazem Os caras fazem ferramenta Você que哈哈哈 Eita desceram Ai,кої Vou te Y sou ruim O homem, tô troops Ponto Ó Aqui ó O moto É ok É muito bom? Muito É muito bom É época Uh Eu não posso É muito bom É muito bom É muito bom Eu gostava Eu sei Aqui ó, já achei um aqui Ah, deitei porca ali Achei ajuda Agora tem que me ajudar mesmo T'as boulot T'as boulot T'as boulot T'as boulot T'es boulot Eu tenho porção, para beber Eu tenho porção! Eu tenho porção! Eu tenho porção! Eu tenho porção! Eu não estou aqui! Pois é, eu tenho porção! Eu não vou morrer! A CIDADE NOISE 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 A CIDADE NOISE